Zé ocupa lugar de Graciele. Olha, eu vou contar aqui, foi até um debate que teve no Fofocalizano, onde eles começaram a dizer, aquela cariúcha, dizendo que o lugar de Zé nunca fica vago. O de Graciele está vago. O lugar de Graciele está vago. Aí todo mundo vago no lugar de Graciele. Ela disse, é. É porque Zé, Zé, Graciele, qual era o lugar de Graciele? Era amante de Zé. Agora que ela é esposa, o lugar está vago. E esse lugar já foi ocupado várias vezes. Chamaram até Zé de cafajeste e que ele sempre terá mulher e amante. É o perfil da pessoa. Isso, Vanessa, a própria filha disse, meu pai não é fiel a ninguém. Diz que ela agora, com o cofrinho chamado Clara, libertou para ele fazer o que ele bem quiser. Vanessa falou, não foi da fidelidade dele. Então, ela vai ficar cuidando do cofrinho dela e Zézé na rua, na gandaia. Como ficava quando Zilu tomava conta dos seus filhos? Deixe aí o comentário de vocês.